Caralho, eu pensei que eu tava viciado, mas o Drizzy chutou o pau da barraca. O Drizzy mandou aqui pra mim, ele falou, ele chegou assim, falou, e aí Drizzy, ele ia, vamos jogar no Rainbow Six 24 horas, 7 dias por semana. Ah, depende, Drizzy. Deu nem oi, mano. Deu nem oi, velho. Virado de ano, o Drizzy passou aqui, dia 31, meia noite. Não, pior, não, virado de ano não, mas o Natal eu passei, mano. Não, mas até as ondes na noite, depois da uma da manhã, você jogou, né? Não, não, ano novo não, ano novo eu saí mesmo. Mas Natal eu passei, mano, meia noite aqui, era eu dando presente pra todo mundo no Rainbow Six. Mas a pergunta que não quer calar é, e os vídeos? Não, vídeos que é bom nada, né? Nem pra gravar, hein? 2016 aí é o nosso ano, né, galera? Ouço isso desde a metade de 2015. Ouço isso desde o início de 2015. Não, mas desde o início, quando eu conheci ele, ele gravava, tá ligado? Que início? 2012? O comecinho lá de 2013, mais ou menos. É, puta vida, velho. Pô, o cara jogando horrores do jogo. Ó, 2007, eles gravavam os vídeos lá, mano. Já estão das bombas. O Cauê já mandou um te amo ali pro time, já estamos com lá. Pô, eu tenho que defender bomba, velho. Nossa, é uma bomba um saco, velho. É um saco. Já sei, ah, que semana que eu tenho um lugarzinho que eu fico. Gente, fortifica, pelo amor de Deus. Eu vou fechar em cima, eu vou fechar em cima. Vale a pena fortalecer, entra, papai. É, por que vocês estão fortalecendo essa parede aí? É, da bomba não fortalece não, mano. Entre as bombas, já tá nada. Aqui, encontrar a bomba aqui. Sai, carrinho, mardito. Passou um cara pela escada. Armatilha na passagem! Percada? Pô, reforça aqui alguém pra mim. Nossa, em todos os trilhos, em todos os trilhos, destrutivo. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Fiz questão de queimar meu reenforço, já tô. Galera, é o seguinte, eu quero foco nesse time. Foco, força e fé. Pô, vocês reforçaram. Tinha que ter reforçado essa parede aqui, mano. Não é da bomba. Não, e a garagem. Usa o pixel aí, cara. Mentira. Nossa, gente do céu. Que pixel? Que time é esse, querido? É um buraquinho. Marquei, marquei, marquei. É, você tem que ir já apertando o Q e o E, saca? Mano, eu já vai tipo, ó. Q e o E, pum, pum, pum. Ô, não reforçaram a parede da garagem, mano? Não, eu esqueci horrores, gente. Faz muito tempo que eu vou... Não, esse é o time mais burro do Brasil. É, mano, é tudo burrão, velho. Viu, Cauê? Tá usando bastante o Q e o E. Ai, 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 ai. Tô na B, tô na B, 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 B. Não, na A, desculpa. Na B ou não? Na B ou não? Na B ou não? Porra, nofax. Tô tentando matar alguém, né? Mas sem, sem ineficiência. Explodiram a porta. Tem alguém na porta ou nofaxo? Explodiram a porta. Cuidado aí, Lipão. Eu sou bichão. Tô vendo. É bichão, né, Lipão? Liposa. Eu vou tentar rushar, gente. Se eu morrer, vai ser por uma boa causa. Ó, jogaram smoke. Nossa, boa. Tentar dar a volta pela escadinha aqui e pegar a gente costa. Foda-se. Caguei, caguei. Cagou, então. A foda-se já era. Chegar aqui é tum-tum-tum de shotgun. Tum-tum-tum da... Ah, caralho. Já foi fácil assim. Ah, mano, não. Não, não. Não, não. Ah, Drissis. Não é fácil assim, velho. Caralho, Drissis fez o... Tá com o terror ali, mano. Olha. Olha isso, mano. Olha a filha da puta. Caralho, velho. Coxinha ou não? Eu sou muito... Geral de foto. Meu Deus, mano. Termite, termite. Começando a dar a volta. É, vai de termite. Eu tô sentindo que agora... Como de termite nunca usa o bagulho de termite, velho. Eu tô sentindo que agora sai aqui do martelão. A não ser que eu te roube um kill, velho. Eu mato você, nossa. Eu dou TK em todos os rounds, parece da minha vida em você. Ah, mata não, mano. Vida, tá. Enquanto foi sem querer, tudo bem. Fica só no xingamento. Mas se é de proposta, aí... Aí. Ah, rapaz. Aí eu vou sujar meu martelo. Suja não? Dá um TK de martelo no lipão, velho. Só de raiva. Eu te mato, Drissis. É beijinho na boca. Onde tu vai estar? Será que vai estar lá em baixo de novo? Provavelmente, né? Eu quero mais. Ah, não, não. Tá aqui, ó. Já achei, já achei. Já achou? Caraca. Olha, eu sou os dois gols, mano. Tá na home, hein. Puta, se fuderam horrores. Ah, galera, o cara joga aqui, né? Tô brincando de Tony Hawk Pro. Eu não consigo pular essa minha guazza, sua louca. Nossa, o cara conseguiu inventar uma música boa. O que é mais é matar... Deixa eu ver se tem buraco por cima. Vou abrir os buracos por cima, mano. Vou deixar o meu carrinho aqui pra vir... Opa, opa, opa! Passei por mais dois aqui, moleque. Focando em cima da caixa de som, peraí. Caralho, moleque. Deixei em cima. Ó, aperta, aperta assim, com a enamora. Olha, eu não deixei o carrinho. Virou uma câmera o carro. Caraca, velho. Aí sim. Caiu pra ir abaixadinho de estudão. Corre, faz alguma coisa, vai correr. A gente não tem medo, não, velho. Deixa eu mandar o fio nos caras lá. Ô, eu tô pensando em ir por cima, mano. Oxe, eu fui por baixo, né? Por que você tá indo por baixo? É, por que você tá indo aí? Vamos por dentro mesmo, mano? Não tem como entrar por cima lá, eu acho. Ah, não, tem uma sim. Tem uma entrada em cima da B, por cima. Bem em cima da B. Eu tô indo lá colocar bombinhas. Aonde? Bombinhas na parede. Aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Deixa, deixa, deixa. Abre, abre, ó. Caralho, Lipão. Beautiful, Lipão. Olha isso, mano. Já foi de dois? Olha o Cauê, suicida, mano. Ah, sobrou um. Vai tomar um. Trouxa. O que que deu ali, velho? Não, nofaxo. Nofaxo e Lipão não dá. Não dá pra confiar mesmo, velho. Graças. Ô, o Cauê se jogou, mano. Sem dó. Ô, vamos deixar os caras ganharem uma. Vai, só pra render. Ó, tá... Tá muito fácil de jogo, mano. Ah, não. Agora tem cinco, vai. Eu acho que teve cinco todas, né? Tudo bem. Agora tem cinco. Se não tinha aneio, agora os caras vão virar o jogo, mano. Tomara. A partir de agora, a partir de agora vai ser a partida mais emocionante da vida dos senhores. Só vê. Tomara, cara. Tomara. Tô gravando pra isso. Porque numa dessas, você deixa o cara virar e ele ganha mesmo. Aí, nossa, dá aquela raiva. Mano, aqui só precisa reforçar o banheiro e a bomba. Cara, na porta, velho. Na porta, velho. Eu vou fechar em cima. Eu vou fechar em cima. Eu vou fechar lá em cima, tá bom? Tá bom, nego. Galera, relaxa. Eu fechei o banheiro. Tem... Eu quero mais. É uma más louca. Pô, podia ser infinito esse bobo de pés. É, já fechei, já fechei. Caralho. Caralho, você me fode, né? Nossa. Alguém me viu. O Lipão deu um tiro no meu pé aqui, brother. Gelei. A mira tá como? Tá assustadora, né, amigo? Tá muito. Fecha, fecha a porta aí, Pati. Não importa, amigo. Essa aí mesmo. Não, eu não reforcei nada aqui, velho. Ah, tá. Não reforcei nada. Não, essa não... Não, não fecha essas do meio, não, que é a única que a gente tem pra passar. É, não. É a de circulação, não. Fecha as de fora. Ah, o deles veio matar geral. Ele tá marotado. Que ódio. Eles não vieram por aqui, não. Tô cagando aqui, enquanto isso. Ah, você não precisa reforçar o porto, velho. Quer dizer, reforçar o parede? Não tem parede pra reforçar? Pô, reforçou aqui o banheiro, velho. Achou alguém pra ti? Eu identifiquei alguém, mas achar mesmo não. Entendi como que identifiquei. Ó o meu jagueiro aí, ó. Opa, opa. Aqui, aqui, aqui. O banheiro, banheiro, banheiro. Banheiro? Eu tô no banheiro, gente. Caga não. Caralho! Nossa, Cauê, você me salvou o fode daí. Ah, o cara tá aqui. Morri por rir de Skid Hockey, mano. Tá de rapel, não entendi nada. Vou ficar de boa. Eu queria pular aqui, ó. Mas não jogo, não... Ah, deixou. Obrigado, jogo. Cara, tá de rapel, mano. Ele tá de rapel? Tá, tá. É sniper. Ah, quase peguei. Entrou, entrou aí, Patinho. Entrou lá pela janela. Quase peguei. Entrou por aqui, ó. Ai, filha da rir, tá bom. Puta, agora fodeu. Você tá detectado, mano. Quer ver? Caralho, velho. Vou até ver a câmera do maluco. Putz, velho. Eu falei brincando hoje. Vamos perder essa, hein. Caralho. É, mano. Não, maluco, jogou horrores. Eu não tenho nem por onde entrar agora, velho. O cara que feels me matou bonito, velho. Você tá ligado que eu perdi, né? Tá ligado que não tem como entrar, né? Não, tá ligado. Você entra aí e o cara sabe onde você tá, amigo. Já era. Já era mesmo esse aí, mano. Podeu. Hum, essa aí ferrou. Melhor suicídio. É, ele tava olhando na janela. Se isso aí eu consegui entrar por lá. Não, a gente ia ter que dar uma puta volta. Não, tá bom. É refém, né? Não é bomba. Ah, tem quatro do time, velho. De novo. Fazer o quê? Os caras tão quitando lá, não tem culpa. O cara jogou muito, mano. É, o cara morreu lá e quitou, o idiota. É, os caras jogaram bem, é assim. Quer dizer, dois caras jogaram bem. Um dos caras, é. Dois caras que entregaram o jogo, o quitaram. O Fio jogou bem. Garagem, é garagem. O drone localizou a bomba. É, a gente já achou. Puta vida. Ó, vamos colocar meu carrinho aqui embaixo do carro aqui. Boa. Ó, eu coloquei meu em cima da geladeira aqui, gente. O meu tem bar do carro, mano. Ah, alguém se escondeu comigo. Fui eu, fui eu. Eu tava quietinho, o Cauê tá traiu o cara, que é mim. Quem colocou em cima da geladeira aí? O Dish? Eu. O meu tem bar do carro, mano. Aqui pelo lado. Ele descobriu. Nossa. E esse, e esse Drizzy aí, mano? Caraca. O Drizzy é muito Hot Wheels. Meu Deus do céu. Tiveu o Nectal do Dish. Olha o Drizzy, velho. É o Rocket League, velho. O meu ali tá amarrotado embaixo. Vamos pela porta da garagem, vamos pela porta da garagem. Vamos. A gente só fica mirando esperando os caras aparecerem. Vamos. Vai por aí não, Cauê. Vai ter cara mirar, com certeza. É, com certeza. Não, relaxa. O Thermite tá aqui, ó. Que isso, mano? Invadiu o bagulho aqui, mano. Cadê o Thermite? Eu, eu tô em Thermite. Vai lá, vai lá, vai lá. Só pra atrapalhar a soma. Pera aí. E aí, Ratão? Conseguiu, Ratão. É, Ratão trabalhou o vídeo de todo mundo. Fica aí, Ratão. Fica aí, Ratão. Fica aí, show, Rato. Ah, não pode. Vou sair. Vou ter posição. Vai explodir. Vai explodir. Porra, Cauê. Porra, Cauê. Você marcou, hein, Cauê. Tá chegando pra ser estragando o bode aí, tá vendo? Vou botar ela por meio. Mó fã do seu, mano. Cauê joga com o Martel. Tá atrás da vã branca. Mano, Ratão, mano. Um negócio de bagulhinho azul aí, ó. Eu fui espotado. Ah, sério, gente? Tá atrás da vã branca? Porra, Ratão, joga comigo, por favor, velho. Desde quando era pequeno, mano. Por quê? Eu também. Desde quando era o Camundonguzinho pequeno. Viu no fax? Tem alguém aqui na minha direita? Não tô vendo, cara. Mas tem alguém atirando ali, sim. Peraí, peraí, peraí. Carrinho, carrinho, carrinho. Tem, tem ele, pão. Ó, deixa eu pegar o drone. Peraí, o meu drone tá ali dentro. Ó, escadinha da esquerda livre, direita. Tem um cara atrás da vã. Dois. Cadê meu drone, velho? Destruí meu drone. Ele atrás da vã eu peguei. Tem um que deu a volta atrás da vã e vai pegar o pisão pra passar atirar na gente. Tá nas escadinhas ali, ó. Tem dois show. Já achei um aqui, ó. Aqui das minhas escadas tem... Ops. Saca. Não consegui chegar lá. Eu vi o cara lá atrás, mano. É, eu vi também. Ele é atrás da vã. Eu vi também. Aqui tem um ali. Ah, mano. Eu tenho uma lá. É só matar esse que acaba. É só matar esse que acaba. O outro tá caído. Tem uma lá na direita ali. Marquei ele, marquei ele. Caraca, mano. Puta, que pariu, mano. Vou esperar o outro morrer. Espera aí, Pati, não avança, Pati. Não avança, não avança. Espera que ele lá morrer. Acho que ele vai tentar salvar o cara. É. Ele tá atrás da vã ali, putz. Pensava que ele tava... Aí, boa. Boa, boa. Ganhamos. Essa aí. Boa, Adri. Essa foi na hora. Essa foi na hora. Uma kill só. Uma kill pra fazer valer o jogo, porra. Só peguei duas kill, mas tem a última ainda. Cara, não tinha nem aparecido na câmera. Eu tava atirando já na altura da jaca. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Lindo, 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 lindo. Foda com isso.